Olha, já vamos adentrar aqui, ó, já vamos adentrar aqui, filho. Ah, com certeza, morre gente todo dia, morre gente todo dia, pai. Se liga, família, cemitério e neblina, hein. Olha uma campa vendendo aí, quem quer comprar já liga no WhatsApp do cara. Cemitério e neblina, combinação perfeita que vocês gostam. Cê é louco, hoje tá como? Sinistreba. Aquele espique total, filho. E aí, será que vai aparecer algum bagulho interessante? Ah, vai saber, né. Cemitério e neblina, rapaziada. É nóis, mano, salve, salve pra todo mundo que estiver chegando. Já deixa o like na live, não esquece. Chega deixando o like, compartilhando. Cemitério e neblina, hein. Nossa, aquela estátua ali tá sinistra, hein. Nossa, olha lá, mano, aquela estátua ali, parece uma pessoa. É, rapaziada, deixa o like na live, hein. Mano, que estátua cabulosa, tio. Parece um bagulho de demoníaco. Credo, velho. É bom, sim, velho. Caramba, não lave de perto isso aí. Vai lá, mano, vai lá. Aí, cemitério e neblina, rapaziada. Dá pra ver como é que tá neblinado? Olha essa estátua, rapaziada. Não parece uma pessoa de costa? Cê é louco, tio. Sinistrabe, hein. É, vai, se a estátua se mexe, nós temos que sair daqui correndo, filho. Cê é louco, perde até o foco a câmera, filho. Tá garoando pra cacete hoje. Olha o tamanho desse túmulo. Eita, pega. Olha o tamanho desse buraco aqui. Peraí, deixa eu clarir ela. Está vazio, ó. Olha o túmulo vazio, filho. Por que demorou pra abrir a live? Porque nós... Nós estávamos caçando... Tem três cemitérios aqui, né? Foi em vários. Achou qual que era o melhor. Tem um que tinha cerca elétrica, por isso que nós atrasou. Esse aqui tá o mais próximo, mas não encostou. E tá neblinando também, ó. Uma neblina, mais ou menos. Cê é louco, filho. Tá prela. Olha o bagulho batendo ali sozinho. Ficou vento. É vento. Não é espírito, não, hein. Cês salvou tudo. Né? Tem um carro lá, não tem? Lá no fundo já não. Um carro? Olha a impressão. Impressão, né? Não, não, viu, João? Ah, eu tô chapando, então. Nossa, você não... Se você não tá vendo, é eu que tô moscando, então, filho. Passeado. Cemitério tá como? Gringueiro, hein? Cê é louco. Deixa eu arrumar a flor aqui, ó. Caiu a flor, eu vou arrumar. Aí, ó. Aqui nós não destrói nada. Muito pelo contrário. Nós organiza. Rapazinho. Aí, vamos andar aqui. Vixe, verdade. Ó, rapaziada. Que dó, mano. Provavelmente é túmulo de criança aqui, hein. Ah, mano, esse bagulho... Mano, quebra eu no meio essas fitas, mano. Criança... Falou de criança pra mim, mano. Cê é louco. Me quebra. Em 30, véi. Em 30. Ó, os túmulos no chão. Os mais humildes. Todo mundo junto, rapaziada. Os ricos, os pobres. Vai tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Olha lá, ó. Aqui é os mais pobres. Aqui é os mais ricos. Ó o corredor do bagulho. Ó a corujinha aqui, ó. Alex César. Tá me seguindo no Insta, né, Alex? Isso é prata não, é bichoteiria, pai. Aí, uma coruja ali, ó. É uma corujinha no cemitério. Se liga, rapaziada. Uma corujinha no cemitério, gringa. Pega a coruja. A coruja do cemitério. Ó o Zé Ruela ali. Caramba. Quem quer salve, é só me seguir aqui, ó. Me segue no TikTok ou me segue aqui no Instagram que dá pra ver seu nome, tá ligado? Que é nóis. É nóis, é mais fácil. É muitos comentários pra ler, rapazi. Vitinho tá me seguindo aqui no TikTok. É nóis, Vitinho. Jefferson compartilha a live. Maria Esther tá me seguindo aqui no TikTok. É nóis, Mari. Tamo junto. Sof tá me seguindo aqui no TikTok. É nóis, Sof. Mano, a livezão, ela tá como, filho? Mano, olha aquela neblina pra lá. Se liga. Ó, pela luz dá até pra ver. Nem tão. Tudo neblinado, pai. Olha aquela outra ali, ó. Olha lá a neblina, olha lá a neblina. Tá bem essa bagulha, filha, mano. Por que vocês estão aí? Que a gente não tem o que fazer mesmo. Não dá pra deixar, você não tá aqui, não. Vista bonita desse apartamento. Filma aqui, rapidão, mano. Não dá pra deixar o bacão no TikTok, não, rapaz. Ele tumultua demais, mano. Ai, caralho. Faz balada pros mortos, já que estão nos camarotes. Certeza, festa no céu. É, nos camarotes é osso, hein, mano. Vocês não prestam também, rapaz. Deixa uma trancar rua aí, rapaziada. Vamos descer. Vamos. Olha lá os gatos, olha lá os gatos. Mano. É gato preto ainda no cemitério. Olha que delícia. Lógico que não. Superstição. Gatarisco, fião. Tô aqui desde a primeira live, Vanessa. É verdade. Verdade. O gato é cego de um zóio, rapaz. Olha lá, olha lá. Só dá pra ver um zóio, hein. Vê se você consegue passar a mão nele, Marcão. Nossa, tadinho do gato, rapaz. É cego de um zóio, mano. Era um casal, hein. E que gatinho. Rapaziada, mano. Gato preto no cemitério, cego de um zóio. Esse gato tá quase pra fazer o túmulo dele aqui. Coitado, viado. Eduardo me seguindo no Insta. É nóis, Edu. Vai nada. Gato é arisco, mano. Eu sei que fica derrubando, né, gatinho? As plantas dos túmulos aí do pessoal. David Cruz tá me seguindo aqui no Insta. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, deixa o like. Cadê o likezão? Acho que a lanterna que tá assustando ele, ó. Ah, ele não vai vir, não. Nossa, ele não tem um olho gatinho, rapaziada. Nossa, mano. Corredor dos mortos aqui. Literalmente, viado. Rapaziada. Maluco. Faleceu gente pra caramba aqui, hein. Tá prelo. Olha isso. Rapaziada. Faleceu gente pra caramba, hein. Cê é louco, mano. Olha o tanto de coroa de flor. Uixi, tem um maluco aqui novinho, mano. Fita, mano. Mó dó. Tem uns caras mó da hora aqui que parece que faleceu. Aí, ó. Vou entrar no túmulo vazio. Se liga. Lá ele. Olha, uma sensação. O chão foi logo de quatro. Lá ele. Aí, rapa. Afinado. Já era. Executado. Já era sem estrela. Você filma o chão, viado. Tem que filmar pra frente. Cê não tem os donos. Vocês são de onde? De Rio Preto, rapa. Deixa eu desligar aqui. Que cê não tá ganhando a bateria. Olha o jeito que tá. Aqui é o zandarzinho, hein. O cara filma assim, ó. E é live, irmão. Tipo, eu quero assistir. Olha o humilhante aí, ó. Parece até que vai assaltar umas flores no cemitério. Fazer o jardim. Mano, olha esse corredor que sinistro. Isso daqui tá, hein. Vê se dá pra pegar, rapa. Valeu, King, pelo... Esse símbolo de TikTok. Não sei que porra que é essa. Aí, quem não estiver me seguindo, já segue. Já vai, já tá volto, hein. O insta dele tá na bio aqui, hein, rapa. Só clicar que já vai direto pro insta dele. Mano, o que que é que tem bagulho azul ali? Meteu mesmo um azulzão aí no túmulo, ó. Olha aqui. O primeiro túmulo azul que eu vejo. Francine, oi, é nós. Tamo junto. Aqui, ó. Pode mostrar o nome? Pode. Aqui, ó, rapaziada. Esse aqui é a avó do Marcão, ó. Maria Aparecida Miguel Daniel. Maria Aparecida Miguel? Daniel. Daniel. Meu nome é Marcos Eduardo e Daniel Martins. Aí faleceu dia 31 do 7. Não, 31 do 7 ela nasceu, já. É, 31 do 7 ela nasceu. De 1937? É, cuzão. Caramba, tua avó nasceu... Mano, tua avó nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, viado. Caraca, irmão. Marcota. Morreu 13 do 6 de 2021, morreu. Ah, Marcão, sai dessa, cuzão. Aqui, ó, anda aqui, viado. Tem o corredor aqui, ó. É mesmo. Nossa, tem um guarda aqui, rapaz. Tem um guarda lá, um guarda. Uma ameaça foi detectada. Um guarda lá, um guarda lá, um guarda lá. A saída é pra onde, cara? O guarda tá lá pra cima, lá. Aí, você fica galinhando? Hã? Você fica galinhando com o guarda? Achei que era mentira. Rapaziada, agora é o guarda mesmo. Acho que os caras vão chamar a polícia, filho. Cacete. Mano, deixa aí, vou ler o comentário agora, não. Olha lá, o guarda lá no fundo, lá. Dá pra ver a lanterna? Vamos correr, Marcão. Vamos, 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 vamos. Quebra a esquerda aí. Aí já era, assusta. Pega, mas não é não. Pra que vocês vão aí, mano? Eles fazem vários rolês exploratórios na madrugada. Olha a baratinha aí, no túmulo. Odeio barato. Bicho nojento, mano. É nóis. Sobe e salve rápido. Curto, mano. Uma ameaça foi detectada. Nossa, um carro. Um carro, rapaziada. Um carro passando no cemitério. Vocês viram? Olha lá o carro. Rapaziada, ferrou pra nós, hein? Um carro, um carro. Um carro aqui dentro do cemitério, o carro. Marcão, vamos vazar. Vamos vazar, Marcão. Deu ruim. Deu ruim, rapaziada. Vamos vazar do cemitério que deu ruim. Segurança, agora é um carro. Deve tá caçando nós. Nós abusamos muito da sorte, hein? Abusamos muito da sorte, hein? Nossa, isso é muito... Mano, isso pensa num cemitério grande, pai. Eita porra! Esse Marcão, filha da porra, velho. Esse Marcão. Toda vez esse cara arruma um bagulho pra me fuder, velho. Ô, pode isso não, velho. Achei que era um bicho, mano. Tipo assim, na minha cabeça não pensou que era gente, tá ligado? Mano, achei que era um bicho, cara. Falei, mano, esse bicho pegando no meu pé aqui, tio. E aí colocar o bicho E aí Obrigado.